R$100,00. Hoje eu vou te mostrar o que eu consigo comprar com R$100,00 aqui na Espanha. Eu acho que o básico é arroz, feijão, carne, o que todo mundo quer comer, né? E depois vem pro luxo. Vamos ver arroz primeiro, macarrão, esse tipo de coisa que dá sustância na comida. Arrozinho, um quilo de arroz por R$1,29. Vamos com o arrozinho. Agora o grão de bico, saudável e bem baratinho também, ó. Cozido já, R$0,65 no zupe. Caramba, é muito barato, sério. Agora vamos pro macarrão. Vamos lá, ó. Opa, gostei desse preço aqui, tá? Olha, R$0,73 o macarrão, esse daqui. E esse também, ó, R$0,73. Tem gente que não gosta desse, tem desse, R$0,73. E tem uns integrais, por exemplo, ó, R$1,15. Se você é saudável, você também consegue comer saudável barato aqui na Europa, ó, R$1,15. Também tem um sem glúten, ó, R$1,39. Dá pra todo mundo. Vai, 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 esse aqui que é mais baratinho. Seguinte, tu bebe? Oxe, não, pô. Não bebe não? Não. Mas se caso fosse beber, ó, cerveja premium, R$2,19. Isso aqui no Brasil é uma fortuna. Ah, é paulana, né? Paulana. Se bem que... Vai ter que mudar de ideia, né? Caramba. Pô, a gente pegou aqui arroz, feijão, macarrão. Arroz, feijão, grão de bico. Agora vamos pegar carne, né? Pra fazer um almoço, jantar, pra você ter carne. Então vamos ver. Carne, frango. Vamos ver o que é mais barato aqui. Não, peito de peru, R$4,67. Caramba. Filé. Gente, filé. De peito de peru, R$4,56. Olha a quantidade de peças que dá aqui, ó. Dá pra um almoço... Dá pra três, quatro refeições aqui, tranquilamente. Até agora a gente já tem aproximadamente aqui oito euros. E ó o carrinho. Já dá pra fazer aí três refeições tranquilamente, tá? Café da manhã, almoço, jantar. Ou dois almoços, dois jantar. Ou três jantares. Enfim, dá pra fazer três refeições tranquilamente. Ainda sobra comida aqui. Agora, também é bom o ovo, né? Então, o café da manhã tem o quê? Pão e ovo. Vamos lá comer pão e ovo. Ó, temos ovos aqui. Não, é possível. Dois euros, doze ovos. E ovos biológicos ainda, ecológicos. É isso aqui mesmo. Muito barato. Tá, ok. Dez euros, né? Falta oito. Pãozinho, pãozinho. Cadê o pãozinho? Pãozinho, né, meu amigo? Café da manhã, pãozinho, ovo, né? Vamos lá. Isso aqui vai ter que sair por algum lugar. E quando sair, tem que fazer o quê? Tem que limpar, meu amigo. Então, vamos aqui, ó. Dois e trinta e nove. Olha a penca de papel higiênico que tem aqui, ó. Dois e trinta e nove. Vamos embora. E aquela sobremesinha. É óbvio que tem gente que gosta da sobremesinha antes do jantar ou depois do jantar. Então, aqui, ó. Noventa e nove cêntimos. Aí você foi no mercado, preparou aquele jantar, comprou macarrãozinho, fez aquela coisa com peito de peru, aquela coisa gostosa, um chocolatezinho sobremesa. Só que aí o amorzinho fez. Meu amor, como eu queria tomar um vinhozinho branco. E aí, você vai deixar ela tomar o vinho branco, carcineiro? Claro que não. Um e trinta e nove, vinhos espanhóis. Você vai dizer, meu amor, trouxe para usted um vino espanhol de vega de cega. Apenas um e trinta e nove. Pera que você não vai falar pra ela que é um e trinta e nove, né? Você vai comprar, vai dizer, um vinho muito bom, espanhol e tal. Aí, vamos embora, um e trinta e nove. Agora você vai dormir, mas quando acordar, quer acordar com força. Então, aquela vitamina de banana. Mas será que ainda dá? Será que vai fechar ou não? Será que vai passar de cem reais? Não é possível que tudo isso dê cem reais. Vamos ver agora. Uma bananinha. Quatro bananinhas que dá um euro pra fazer aquela vitamina. Só que você compra... Quatro bananinhas que dá um euro pra fazer aquela vitamina. Só que como toda vitamina tem que ter leite. Então, vamos comprar o leite. Mas ainda dá, Anderson. Vamos ver aí no final do vídeo se vai dar vinte euros, cem reais ou não. Menos de vinte euros, na verdade. Vamos lá. Agora o leite já deu. E o leitinho pra bater com a banana, noventa e um cêntimos, meu amigo. Pra finalizar, cinquenta e sete centimos com chazinho de camomila pra você que tá nervoso com o preço do Brasil. Agora vamos pagar, né? E vamos ver se realmente bateu cem reais ou não. Não é possível. Não é possível. A câmera mudou. É. Olá, como estás? E agora eu vou pagar com a Nômade, o mercado aqui na França. Sabe por quê? Porque a Nômade, ela é aceita em mais de cento e oitenta países. Ela é a sua conta internacional, global, gratuita. Você não paga pra ter essa conta. Acredite ou não. Tudo isso deu dezessete e oitenta e oito. Isso dá noventa e três e oitenta e um. Quanto é que isso aqui seria no Brasil? Falem aí.